E aí, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de Free Fire, né, galera? Olha só, agora meia-noite e dois minutos, vamos entrar aqui no Free Fire e vamos coletar o nosso pet Falcão, mano. Ele chegou, já está disponível aqui pra você coletar, é só você entrar aí no seu Free Fire, tá? Entra aí, ó, você já vai ver aqui, mano, já já, ó. Eu acho que ainda nem tem o banner dele, cara, vamos entrar aqui, vamos ver aqui o bem-vindo à festa, a oferta do Arraiar, o Alok, né, com 50% de desconto e tal, parará, vamos ver o que mais, ó. Não, ainda nem tem banner, velho, foi tão rápido que eu entrei aqui, os banner ainda nem estão aqui, cara, mas eu já entrei aqui e a gente, opa, e a gente já vai ver aqui todas as novidades, quer dizer, partes das novidades que já estão disponíveis. Vamos começar onde está o próximo baú, só você entrar aqui, ó, vem aqui, ó, prontinho, está bem aqui, a gente já sabe onde que é, mano. Isso aqui é a mil, né, e aqui, ó, está bem aqui, ó, mil aqui, ó, ele vai estar bem aqui, mano, então se prepare aí pra você levar tiro de cima e de baixo, mano. Está bem aqui, ó, pertinho da mil, deixa eu ver, eu acho que minha setinha não está aparecendo aí, cara, deixa eu colocar minha setinha aqui, porque senão não tem como vocês verem onde que eu estou apontando, né, velho, é bem aqui, ó, está vendo essa tirolesa daqui, ó, da mil, certo? Aqui tem essa casinha aqui, ó, ele vai estar bem aqui neste meio aqui, ó, cara, bem aqui, ó, tá? Então, só preparar aí pra você cair lá e coletar o seu baúzinho aí, e se eu não me engano, ó, já vamos pro décimo quarto baú, hein, mano, falta só mais um pra gente coletar esse token, quais segredos estarão escondidos, esse token não, né, mano, nesse avatarzinho, né, que é pra você aparecer aqui, ó, nessa telinha aqui, beleza? Vamos lá, então, coletar o nosso pet, mano, é só você entrar aqui, ó, juntos na festa junina, já está aqui, ó, disponível aqui, ó, pra você pegar aqui, ó, as pamonhas, tá? Jogando partida com amigos, 20 partidas com amigos, você já pega as pamonhasinhas, olha aí, então só correr e fazer as partidas, beleza? Isso aqui, mano, só vai estar disponível às 4 horas da manhã, tá? São os 10 tickets, ou esse ticket aqui, não sei, depende da pessoa, né? Eu não coletei ontem, então eu vou coletar hoje ainda. Voa gavião, vamos pegar aqui o nosso pet gavião, galera, olha só, mano, que da hora, mano, que pet bonito, muito bonito, ó, dá um ok aqui, já pegamos eles, a barraca da troca, eu vou trocar daqui a pouco, já vou pegar meus 20 tokens, ó, as pamonhas vão chegar aqui também no e-mail, tá? Vai chegar aqui, ó, vai estar falando aqui, ó, que a gente vai receber 20 pamonhasinhas, vai aparecer aqui no e-mail, mas só 4 horas da manhã. Enquanto isso, você já pode ir fazendo as partidas, mano, pra você ir pegando e melhorando lá o seu toque, o seu pet, tá beleza? Você já ir pegando as pamonhas, aliás. Vou colocar aqui o nome do meu pet, eu vou colocar meu pet de Urubulino. Urubulino! É só pra zoar mesmo, galera. Eu tenho 255 comidas de pet, meu filho, vai dar de pôr esse bicho aqui no level máximo. Então vamos meter comida pra ele, ó lá, jogou uma carninha aqui, ó, ele tá comendo a carninha. Come aí, doidão. Vamos lá, já tá level 4, mais 10, level 5, mais 10, mais 10, eita, nóis, comida de pet aqui é o que não falta, ele vai ficar gordo, vai ficar obeso, não vai conseguir nem voar. Mano, é muita comida de pet pra deixar ele no level máximo, hein? Pronto, level máximo, conseguimos desbloquear a skin dele aqui, ó, ele tá com essa skin padrão que ele vem. Olha a skin que vem nele, que é a padrão, essa aí que vocês vão tá ganhando. Se você também tiver bastante comida de pet que nem a minha, você vai poder pegar aqui, ó, mano. Essa outra skin, muito da hora, velho, olha só que legal. A habilidade dele, aumenta em 45% a velocidade do planador ao saltar, ou seja, pra você fugir mais rápido dos caras. Aumenta em 50% a velocidade da queda depois do paraquedas abrir, mano. Se liga só, velho, que da hora, mano. Vamos já. Oh my god. Eu vou recusar, mano, porque na hora que eu tô chamando os caras, cara, ninguém vem. Aí depois quando eu tô gravando, todo mundo fica chamando, velho. Então eu vou recusar aqui. Vamos lá, ó, olha só. Tá vendo aí, velho? Então já tá com 50% a habilidade dele, cara. Vamos ver aqui se a gente consegue jogar uma partida depois com ele pra gente fazer o teste total dele. E ver se ele realmente cai mais rápido, beleza? Então já vou equipar ele aqui, que eu sou jegue, eu não equipei ele. Vamos equipar ele aqui. Belezura! Estamos com o pet equipado ali. Pra galera que me acompanha no Instagram, mano, hoje logo cedo eu postei um videozinho mostrando ele. Mostrando o tanto que a gente cai mais rápido do que os inimigos. Tá lá no meu Instagram, mano. Então se você não segue o meu Instagram, o link tá aí na descrição, tá? Lembrando, cara, que amanhã... Deixa eu só ver esse bando aqui. Amanhã, mano, vai ser o sorteio. Quer dizer, hoje, né? Domingo, dia 14. É o sorteio dos 314 guimas lá no canal secundário, o canal das lives, tá? O link tá aí na descrição. Então vai lá, mano, se inscreve. Comenta lá no vídeo. O vídeo pra comentar tá aqui na descrição também, tá? Não é nesse vídeo, é no vídeo específico que tá pra comentar, beleza? Você clica no link, vai lá pro vídeo, assiste um pouquinho lá, né? Pra dar aquele bopzinho tal no vídeo. Deixa um like e segue as regras e comenta lá, hashtag 314 dimas, beleza? Vamos ver o que tem mais aqui. Deixa eu ver aqui no meu cofre o que que deu aqui, mano. Deu caixa de itens. Ah, é, mano. Eu ganhei essa caixa aqui, mano. Nessa caixa, você pode ganhar um ticket até 10 tickets, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 25 e 99 tickets, mano. Vamos pegar já aqui então esse ticket? Vamos lá, abrir. Olha só, mano. Eu ganhei 10 tickets válidos por 18 dias. Agora uma dica, cara, pra você que pegou esses tickets, tá? Não gasta ainda, a menos que você queira pegar essa skin que tá aqui, velho, tá? Se você quiser pegar, você pode já girar aqui e tentar pegar. Porque, ó, ele é válido por 18 dias. Sendo que em 10 dias vai acabar esse sorte royale aqui, esse diamante royale. E vai vir um novo, mano. E então? E é melhor esperar o próximo, né? Agora, se você ainda não tem nada daqui, ó. Aí compensa você fazer aqui pra você tentar pegar aí um cubo. Ou tentar pegar alguma das outras skins que tem aqui dentro, beleza? De casinha marota aí pra você. Beleza? Deixa eu ver se dá pra me chamar alguém aqui pra gente fazer um teste aqui já desse petzinho aqui, mano. Deixa eu ver se tem alguém aqui que eu posso chamar aqui. Vou chamar aqui minha esposa que tá aqui. Uhul! Vamos lá, que é essa, ó. Vamos testar. Eu tô já com pet. Ela ainda não usa nenhum pet. Ela não gosta. Vamos lá. Vamos começar aqui a partida. E vamos ver aqui se a gente vai conseguir pegar. Se a gente vai... Pegar não, mano. Se a gente vai conseguir se distanciar realmente dos outros. Eu acredito que muitos que vão estar na partida, eles já até já... Mano, já sei. Vamos nesse modo aqui. Que esse modo aqui, ó. Redenção. Tá caindo bastante gente, ó. Pronto. Vai rapidão. Esse modo aqui, ó. Entra muito rápido, mano. Beleza? Deixa eu tirar a música de fundo aqui. Beleza? E agora a gente vai pra partida aqui. E vamos ver se a gente vai conseguir cair mais rápido mesmo. Se esse pet faz diferença ou não. A habilidade do pet, ela serve tanto pro seu squad todo. Basta uma pessoa só no squad ter o pet, tá? Que ele já serve, mano, tá? Olha lá. Olha aqui meu petzinho aí voando aí, ó. Urubumina aí, ó. Uhul! Da hora, né? Então, a habilidade dele já serve pro squad todo, mano. Não precisa todo mundo no squad ter. Basta um ter. Ó, mano. Tem até a sombra dele ali, ó. Que da hora, véi. Vamos lá. Vamos entrar então no avião. E já vamos cair lá onde tá. Não, o baú não vai tá lá ainda. O baú só vai tá depois das quatro, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai cair o mais rápido possível. Aqui eu já. Cai logo. Só pra gente ver. Vamos esperar os caras caindo. Quando os caras começarem a cair, ó. Caiu. Vamos cair junto com eles pra gente ver se a gente vai cair mais rápido mesmo. Estamos com... Só que a habilidade dele de cair rápido é só na hora que você tá com... Com abrir o paraquedas, tá? Enquanto não abrir o paraquedas, ele não vai cair mais rápido. Mas e se eu abrir agora? Pronto. Agora já caímos. Vamos ver. Olha aí, ó. Já passamos por esses dois aqui, ó. Que estavam embaixo. Olha lá. Tem mais dois lá embaixo. É. Parece que a gente tá caindo mais rápido, hein, velho? Olha só, mano. Os caras tudo em cima ainda. E a gente já chegando lá embaixo já praticamente. Maluco. É apelão demais, hein? Eita. Já morri. O cara caiu em cima da arma. Vou tentar correr aqui o mais rápido que dá aqui. Eita, menino. Tem cara com arma pra tudo quanto é lado, meu filho. Corre, menino. Corre, menino. Corre, Berg. Corre, Berg. Olha o outro aqui. Corre, Berg. Corre, 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 corre. Peguei uma P40. Ai, meu Deus do céu. Tem um cara ali. Deixa eu ver. Opa. Pera aí. Tô com a P40. Meu parceiro já... Minha parceira já caiu. Já foi pro saco. Vem lá e vamos tentar ajudar ela, mano. Eu não tô nem aí. Vamos tentar lá. Vamos ver se a gente consegue salvar ela aqui há tempo antes que... O cara tá tendo uma tela no facão. Toma, então, seu. Vagabundo. Onde é? Tá bem aqui, tá bem aqui. Cadê você? Opa, ele correu lá pro outro lado. Ele correu lá pro outro lado. Cadê ele? Cadê ele? Ih, menino. O cara me deu um perdido, hein? Rapaz, o cara me deu um perdido grandão, hein? Oi, tá aqui ele. Eu sou muito ruim, mano. Eu tô muito ruim, muito ruim. Tô errando tudo. Ei. Errei os tiros de novo. Cadê ele? Cadê ele? Ele tá indo aqui pra trás. Ele acha que eu não vi ele. Eita, nossa senhora. Eita, acabou a munição. Vem junto. Só vamos. Vamos que vamos. Dale que dale. Vamos se esconder aqui. Vamos relar um kitzinho aqui básico. Ativar o Alok. Pera aí, rapidão. Mano, vocês notaram outra coisa. O Alok, antes da gente desativar ele, agora não dá mais, velho. Você ativou ele, se ferrou, meu filho. Que não dá desativar mais ele. Então, se você tem um celularzinho aí que você joga e ele... Eita, o carinha aqui. Toma. Ixi, não tô com a aceleragem que dá de puxar o cara. Então, se você tem o Alok, um celularzinho mais fraco, você joga de Alok e na hora que você ativa ele e trava, que nem acontece com ele. De vez em quando, já era, mano. Tinha um ferrado. Porque agora não dá mais de desativar ele. Eita, cara, imortal, é? Ai, não deu não, velho. Mas vocês viram ali, mano, que o patch realmente funciona. Ele cai bem mais rápido do que os outros. Você pode ver que esses aqui, eu não tô usando o patch. Ele tá caindo bem mais rápido. Ele... Mano, é apelação total, velho. Numa ranqueada, você tiver com ele e os seus inimigos não tiver, velho. Rodou. Então, uma dica também, se você for jogar a squad ranqueada, pelo menos um do time tem que estar com esse patch pra ajudar você a cair bem mais rápido embaixo. Beleza? E é isso, né, mano? Agora faltava testar ele no planador. Mas no planador eu vou testar amanhã na live. Então, canal secundário das lives tá aí na descrição. Vai lá, se inscreve e participa lá também. Porque o sorteio que vai ser amanhã, beleza? Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui por enquanto. Assim que chegar mais novidades, olha só. Já fizemos uma partida. Vamos aqui, ó. Juntos na partida. Já tem uma partida aqui, ó. Preciso de mais cinco já pra pegar oito pamonhasinhas e uma caixa de arma elemental da água. E assim você vai fazendo aqui, ó. Caixa elemental da água. Elemental da água. Todos usam caixa elemental da água pra você tá trocando, velho. Beleza? Então é isso aí. E também tem por tempo aqui, ó. Você joga aqui por tempo também pra tá ganhando. Fechou? Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu fui! Fui!